Já pensou Douglas Costa jogando pelo Grêmio? Douglas Costa já jogou com diversos craques do futebol, como Neymar, Robin e agora ao lado de Cristiano Ronaldo na Juventus. Mas Douglas Costa tem um sonho, encerrar sua carreira no clube do coração, o Grêmio. Meu pai já era gremista desde pequeno e acabei seguindo o time do meu pai. Cheguei cedo ao Grêmio, com 12 anos, então não tinha como eu torcer por outro time. E naquela época ainda estava o Ronaldinho Gaúcho. Mas Douglas Costa garante que não quer seguir os passos do ídolo. Mesmo que outro clube faça uma proposta maior, ele não vestirá outra camisa que não seja a do Grêmio, muito menos a do grande rival. Não posso jogar no Inter, eu não canso de falar mil vezes que quero voltar para o Grêmio. Não tem outro time no Brasil que eu jogaria, se não, eu nem volto. Acabo minha carreira na Europa. Estou tentando conquistar tudo na Europa. Jogo Liga dos Campeões e Liga Europa há muitos anos. Já fui campeão alemão, italiano e ucraniano. Então, não tenho vontade de ser campeão com outro time, ao não ser com o Grêmio. As pessoas me cobram bastante para voltar para o Grêmio, mas hoje em dia eu estou muito caro para o Grêmio. Então, vamos pagar o que eu estou. Não, não, então deixa porque eu vou voltar do meu modo, né? Voltar do meu modo de não arrombar o cofre do Grêmio e também conseguir ter pernas para ajudar o Grêmio. Eu tenho um carinho por ele grande e é um clube que eu comecei a gostar de terminar. Eu vou voltar no meu tempo. Acho que ainda tenho um pouco de lenha para queimar na Europa. É, Tricolores, mas parece que esse sonho está quase na hora. Pelo menos é o que garante Douglas Costa. Em entrevista para Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, o craque revelou que pretende voltar. Ainda tenho dois anos e meio de contrato na Juventus. Após isso, sim, o Grêmio está nos meus pensamentos de retorno. Porque meus filhos e minha família toda vivem aqui. Já estou há 10 anos, quase 11 fora do país. Então é uma coisa que pegar a criação deles de perto seria fenomenal. É, Tricolores, eu como gremiço estou esperando ansiosamente por esse dia. O que vocês acham do Douglas Costa no Grêmio? Comentem aqui embaixo. E esse foi mais um vídeo. Se você é gremiço e gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreva. Tamo junto e é o Grêmio.